Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vocês me deram uma dica nos comentários e eu resolvi vir testar pra ver se eu vou gostar, né? Confesso que é a primeira vez que eu tô fazendo isso, que é finalização sem creme, tá? Eu vou testar se eu gosto. Eu acabei de enxaguar meu cabelo de uma hidratação maravilhosa e vocês sabem que quando eu vou fazer hidratação eu faço twist no cabelo e esse fato de eu fazer twist no cabelo ajuda na definição. Então quando eu não faço twist no cabelo, quando eu enxago, ele fica todo frisado, sem cacho praticamente. Quando eu não faço hidratação, que eu só faço shampoo e condicionador e desembarasso meu cabelo, eu saio do banho totalmente sem cachinhos. E quando eu faço hidratação, que eu faço twist, eu volto com o cabelo mais cacheadinho, tá vendo? Olha, isso aqui é resultado de ter feito o twist na hora de fazer a hidratação. Quem tem uns cachinhos, tô conseguindo ver? Com essa finalização sem creme, eu vou fazer com óleo, né? No lugar do creme eu vou passar óleo, mas vai ser bem pouca quantidade. E eu vou secar o meu cabelo. Então o meu cabelo, ele tá encharcado de água, ele tá pingando. Tá pingando água, tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou pegar a toalha, tirar o excesso de água aqui das pontas do meu cabelo. Como eu vou fazer? Eu vou secar o cabelo com o secador, eu vou usar o restinho que eu tenho, gente, porque isso aqui durou demais desse óleo pinga. Não dá nem pra tirar com conta gota a mais, tá? Porque... Ai, acabou praticamente. Nem sei se vai sair alguma coisa aqui. Esse óleo, ele é pra proteção térmica, tá? Quase não tá saindo nada, então... Enfiar o dedo aqui? Porque eu sou dessas, entendeu? Eu enfio o dedo pra aproveitar tudo. Então vamos lá. Consegui tirar aqui um pouco e vou fazer assim, ó, sem esfregar. Eu vou fazer assim pra proteger do calor do secador, sem esfregar muito. Agora eu vou usar esse óleo, óleo radiante da 3CM. Eu gosto muito desse óleo, porque o meu cabelo absorve horrores esse óleo, tá? Então vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu não vou ficar separando muito meu cabelo, porque eu acho que vai desmanchar, né? Então eu vou pegar uma quantidade na mão, quantidade assim, vou pegando, vendo a quantidade que eu vou precisar. E vou fazendo isso, ó. Então é isso, ó. Eu só vou fazer isso, não vou... Ficar dividindo muito. Gente, cada um tem um jeito de finalizar o seu cabelo, tá? Tem gente que tem um cabelo cacheado, consegue dividir em mechas, aplicar o gel... O gel... Aplicar o óleo e tá bom assim. Eu não acho que pra mim vai ser dessa forma. Se eu ficar dividindo muito, eu vou perder os cachos, tá? Porque o meu cabelo é crespo. Então eu perco os cachos com muito mais facilidade. Então é isso aí. Eu vou só fazer isso, tá? Essa é a minha finalização de hoje. Não fiquem bravas, mas é só isso. Só isso. Vou secar o meu cabelo com o secador com o bico difusor. Ó, então vai ficar assim, tá? Acopladinho aqui no meu secador. Tcharam! Então esse é o resultado da finalização sem creme. Só com óleo, né? Pra deixar o cabelo mais macio, mais maleável. Gosto muito de definição. Quando você faz a fitagem, o cabelo fica mais pesado. Então é outro... Como que eu posso dizer? Outra textura, né? É uma textura completamente diferente. Mas eu também gosto. Eu acho que fica muito bonito. Super, super adorei. Ó, ele ficou muito parecido com aquele cabelo que eu fiz com finalização com mousse. Que deixou o cabelo bem volumoso. Só que ele deixou o cabelo maior, aquela finalização. Essa finalização deixou o meu cabelo menor. Por quê? Porque tem um pouco de definição, tá vendo? Mas nas pontinhas, assim, ó, tem mais definição. Então é isso, meus amores. Eu queria compartilhar com vocês hoje. Dizer que vocês podem usar finalizações diferentes. O dia que você não tiver seu creme de pentear preferido, ou nenhum tipo de creme de pentear, você pode usar só o óleo pra finalizar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Pra quem não gosta de ver o meu cabelo assim, pra quem não gosta de ver o meu cabelo volumoso, sem muitos cachos, me desculpe. Mas como eu gosto de produzir conteúdo diferente pra vocês, eu acho que eu tenho que trazer tudo e qualquer tipo de tema. Inclusive, os cabelos mais frisados e menos cacheados, menos definidos, entendeu? É isso aí, meus amores. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Clica no botãozinho vermelhinho aqui embaixo, se inscreve no canal, pra você não perder nada que eu postar. Sempre vão vir coisas interessantes pra vocês verem. Então não esquece de se inscrever no canal, tá? Curte o vídeo se você tiver gostado. Deixe seu comentário aqui abaixo, dizendo o que você achou do vídeo. Dizendo se você gosta desse tipo de finalização sem creme. Eu peguei a dica de um dos comentários de vocês que me assistem, que gostam de me dar dicas de vídeo. Então continue deixando dicas de vídeo aqui embaixo pra mim, que eu anoto tudo, tudo, tudo. Pode ser que você não tenha visto a sua dica aqui ainda, mas você vai acabar vendo, porque eu anoto tudo e eu vou acabar trazendo tudo isso pra vocês, tá bom? O nome do meu batom, pra quem quiser saber, é o Marsala. Colou o Marsala da Dylos, ele tá acabando, tá acabando. Eu adoro esse batom e eu vou acabar comprando outro, porque a cor dele é mara. O nome do meu esmalte, lindo, 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 é da Impala. E eu vou deixar o nomezinho dele aqui, tá? Tá lendo agora? Isso, esse nomezinho aqui, porque agora eu não lendo. Então vou deixar o nomezinho. É isso aí, amores. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.